Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Buildiful, buildiful, buildiful! Esse programinha, esse enquadramento do Supermax também. É o seguinte, amigas, Conversa de Mulher nessa sexta-feira está com tudo. Está mesmo, estamos animadésimas hoje. Quem hoje está sentando no banco do motorista da nossa vida? Boa! Somos nós mesmas? Boa! Dá licença Jesus, fica aí no banco do carona, que eu é que sei dirigir, eu é que sei o caminho. Vou assumir o controle. Tô que dizer. Mulheres controladoras é a pauta de hoje desse Conversa de Mulher. E muitas vezes esse movimento do controle, ele está de uma forma, aqui a gente não está se percebendo muito. Pode ser que você não esteja se percebendo quanto a essa situação, né? É, são várias frentes que a gente acha que tem que tomar conta, que tem que fazer, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E fazer direito, né? Triste ilusão, né? Ledo engano. Ledo engano. A gente quer fazer direito, né? Porque só você sabe fazer direito. Direito. As coisas só correm bem, não acontecem nada por minha causa, né? Triste ilusão. É, se eu não fizer... Ah, eu é que tinha... Se quer que seja bem feito, faça você mesmo. Ai, gente. É um... Ledo engano. Porque não vai ser daquela maneira, vai ser de uma outra maneira. E não é porque você quer de um jeito que é perfeito, né? Hein, amiga? A gente tem que ser incentivadora de pessoas, né? Isso. Inspiradoras. Inspiradoras, incentivar em casa, né? Não viver por elas, controlá-las, né? É, e a nossa tendência, às vezes, é querer mesmo... Sem querer uma evinha, né? Evinha. Vai, Adão, come a E. A Eva quer ser controladora nessa situação, né? Ou então, o que você anda comendo por aí? Não tem mesmo? Você sabe que é uma coisa que agora eu vou falar uma coisa que eu vou falar uma coisa? Fala essa coisa. Fala essa coisa. Fala essa coisa. Que a gente quer ouvir essa coisa. Fala essa coisa. Porque eu levei agora uma coisa, uma coisa que veio agora, uma coisa. Não, mas sabe o que eu fico pensando agora? Sabe essas igrejas que todo mundo é igual a todo mundo? Todo mundo é igual ao líder. É a mesma... Donação de voz. Mesmo voz. Roupa, tudo. Tudo, a mesma coisa. Aí eu fico pensando, onde está a identidade de cada um dentro desse corpo? Como as trocas, a partir da diversidade, é tão relevante, tão construtivas, que estão deixando de acontecer, porque todo mundo... Sigam meus bons. E será um comigo. Pois é! Eu quero... Muitas vezes isso me veio, esse pensamento, porque muitas vezes essa coisa desse controle está desse jeito. Eu simplesmente quero que o outro seja, assim, um reflexo da minha caminhada nessa terra. Misericórdia. Do movimento que eu já tenho, da intimidade que eu já tenho com o Senhor. E cada um tem seu movimento, né? Cada um chega numa hora... Aí parece um montão de robozinho, né? Não é. Fica completamente despersonalizado, né? Desperse. Então seria um líder controlador. E sem vida, né? Porque é algo fake. Não tem vida, é fake. Você não é o que você é. Você é o que o outro quer que você seja. Então você não é você. É algo fake, é algo falso. Ai, que coisa esquizofrênica. É! Isso tem que tomar muito cuidado, porque isso é sutil. Às vezes a pessoa vem, uma sutileza aqui, uma sutileza ali, e faz você... Ah, não, tá, vou fazer porque... A pastora falou, ah, não, vou fazer porque é joia. E você falou, não, você tem que fazer porque o Espírito te dirigiu a fazer aquilo. E os líderes, né, a gente tem que ter muito cuidado. Uma pessoa chegou comigo e falou assim... Muito cuidado. Eu estou aqui fazendo esse curso, que eu dou aula num curso bíblico. E uma pessoa chegou comigo e falou assim, eu estou aqui fazendo esse curso, debaixo da autoridade do meu líder. Ah, Jesus. Ops. Onde é que você... Ai, eu ouvi um avião. Ai, eu fico assim pensando. Caramba, onde é que nós estamos colocando... Nossas expectativas. Esses líderes. Em que altar da nossa vida, em que privilégio da nossa vida, que eu estou ali porque é a autoridade deles sobre mim e Jesus nessa história, gente. Exatamente. Quem é que está no comando da minha vida? Quem é que está no controle da minha vida? Jesus? Não, é o meu líder. Ele falou e eu estou debaixo de obediência, de... Jesus, é a calma. Isso, isso. Muita calma nessa hora. Espera aí. Jesus, aonde está? Alô? Alguém viu? Alguém viu? Alguém viu? Vinho novo, vinho novo e odre velho. Então, Deus quer fazer algo novo e a gente está remando uma coisa que não tem. Então, muita tensão. Meu Deus, o que você não está falando hoje? É, gente. É, porque nós estamos... Que controle é esse? É. Que controle é esse exercido pelo homem? Ao homem? É. E onde está o governo do Senhor Jesus? Nesse reino só tem lugar para um rei. Aleluia. Mas, pastor, eu vou falar uma coisa muito séria para você. Tem gente que gosta de estar debaixo desse governo. Sim. Porque é mais cômodo. Tem gente que gosta de estar debaixo de ouvir. É mais fácil eu estar debaixo de uma orientação só do que eu assumir que Deus fala comigo, de eu buscar. E aí, a responsabilidade não é sempre também do líder, né? É, como você está falando, onde a gente coloca... E lembra em dono, como disse a pastorinha Gisela, que eu penso que eu estar nessa autoridade, debaixo dessa autoridade desse líder, esse líder falha, a culpa é dele. Nossa. A culpa é dele. Esse líder está se achando. Porque ele falhou. Ele está se achando. Até que ele venha a ser cobrado, ué, mas... E aí? Eu quero que você... Você não é o meu Deus? Você não é o meu Senhor? E eu posso falar, quando a gente começa a entrar nessa rota, entrando nessa ideia, Deus sempre permite que a gente perca esse ídolo, sabia? Esse ídolo mundial cai. É uma idolatria, né? Esse ídolo cai. Mas você sabe que eu já tive, eu já passei por isso, uma fase na minha vida de um líder. Eu... Aquele líder me decepcionou tanto e Deus lhe falou, olha pra mim, foca em mim. Eu passei uma grande decepção. Então, assim, foi pra mim restaurador. E é tremendo. Olha, hoje, hoje tu tá vendo, né? Hoje tá vendo que vai ficar bom o assunto. Nessa caminhada dessa semana, e nós vamos continuar meditando, refletindo e pensando sobre a vida de Jesus em nós. Essa semana, nós refletimos e abrimos a palavra e nos alimentamos dessa vida do próprio Senhor Jesus em nós. E essa vida, ela precisa ser vivida. Você precisa estar entendendo, pra vida diária, o potencial enorme, grande, alto, largo, profundo da vida de Deus que existe em você. Agora, muita gente confunde esse potencial da seguinte maneira, é a autoridade de Deus em mim. Então, eu é que mando, aí põe um ovo na boca e fica, eu que te digo, faça isso, faça aquilo. E não é nada disso. Esse potencial da vida de Deus, essa autoridade de Jesus, a vida de Jesus dentro de mim, é pra que, de alguma forma, essa vida tenha um impacto. O impacto do amor, o impacto do perdão, o impacto da reconciliação, tão importante e necessário. É esse movimento que a vida de Deus causa na tua trajetória. O movimento de andar de perdão em perdão, de amor em amor, de fé em fé, de graça sobre graça, de verdade em verdade. E isso é preciso ser exercitado. É preciso você acordar pela manhã, declarando o senhorinho de Jesus na tua vida, dizendo, Jesus, eu acredito que tu vives em mim. E isso vai mudar a qualidade desse dia. Esse dia que tinha tudo pra ser destrutivo. Esse dia que tinha tudo pra ser um dia derrotado, pesado, confuso, complicado. Não será assim, porque a tua vida em mim, a autoridade da tua vida em mim, vai fazer com que a minha mente seja capaz de encontrar soluções, saídas. Porque o teu governo, Jesus, é o governo que vai prevalecer. Não é o das trevas, não. É o teu governo, Jesus. É o teu senhorio, Jesus. É a tua capacitação para que eu possa triunfar sobre o que é destrutivo, o que quer me destruir. Aí, você não fica melhor no sentido de ser o bonzão. Você sabe que tudo aquilo que está acontecendo é fruto da vida e do poder dele, da glória dele, da honra dele, do senhorio dele. Então, é ele que vive em você pra fazer você estar onde você está e caminhar onde e como você está caminhando. Então, isso não te torna arrogante, isso não te torna presunçosa, isso não te torna senhora de nada. Isso te torna mais serva, mais simples, mais descomplicada, mais resoluta, mais assertiva, mais olhando pro alvo. Porque a vida de Jesus em você faz toda a diferença na tua forma de falar, na tua forma de ouvir, na tua forma de pensar, na tua forma de sentir. Sentimentos verdadeiramente e emoções verdadeiramente restauradas e curadas surgem a partir da vida de Jesus em você. Quer sentir correto? É a partir da vida de Jesus em você. Quer sentir uma emoção saudável? É a partir da vida de Jesus em você. Quer pensar direito? É a partir da vida de Jesus em você. Vai fazer o quê? Pastorinha Gisela me contou uma história. Dois leões diante de um rinoceronte. Ih, olha lá, que rinoceronte enorme! Oba! Vamos ter comida, suprimento de comida pra sempre, pra muito tempo, pelo menos. E um olhava e estudava, e o outro olhava e estudava, e um falava pro outro, nossa, é muita comida. E o outro dizia, é verdade, é muita comida, mas só que ele é forte. Pois é, ele é muito forte. E o outro arguiu, mas será que ele sabe? Você sabe o quanto você é? O quanto você pode? E tudo que você tem, que é a vida do próprio Deus em você, você sabe o que significa o exercício e o exercitar dessa vida poderosa? Onde você não quer ter, ah, eu quero ter razão, negativo, a vida de Deus em mim. O que prevalece é que eu quero é ter paz. Não quero ter razão, não quero ter paz. Mas, minha querida, em nome de Jesus, é dia de você perceber que tudo que é ruim, destrutivo, fora de foco na tua vida, precisa ser dominado. E precisa ficar no lugar que tem que ficar, debaixo dos teus pés. Mas, o pecado não terá mais domínio sobre você. Essa coisa de dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não posso me controlar, eu não posso controlar minha boca, eu não posso, eu não consigo controlar meus pensamentos. Mentira do diabo. A verdade é, existe um potencial da vida de Deus em você, e você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece para triunfar, triunfar sobre hábitos e palavras que vão magoar, que vão ferir. Triunfar sobre pensamentos confusos, fora da vontade de Deus. É hora de tomar posição, sabe por quê? Porque 2016 é ano de Jesus. Ora com a gente. Nós cremos, Jesus. Deus, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós cremos que o pecado, que é destrutivo, o mal, as trevas, a morte, o medo, a vingança, a ansiedade, não tem direito sobre nós, Jesus. Porque tu tirou do inferno o direito de nos privar, de viver uma vida longe da tua vontade. Tu tirou das trevas todo o poder, nos transportando das trevas para a luz. Por isso, o pecado não vai mais dominar a gente. Nós não estamos mais debaixo de lei alguma, porque tu cumpriu tudo que não podíamos cumprir. Estamos debaixo do teu favor, Jesus, da tua graça. Estamos vivendo em nós a tua própria vida, uma experiência maravilhosa, esse vaso de barro com o precioso tesouro que se chama Jesus, que és tu, Senhor. Agora, Pai, que essa palavra desperte a tua filha para poder estar diante desse divórcio como mais que vencedora, para estar diante dessa enfermidade como mais que vencedora, para estar diante desse hábito de falar mal dos outros como mais do que vencedora. Para estar diante dessa decisão, dessa escolha como mais que vencedora, Jesus, queremos hoje ativar todo o potencial da tua vida em nós. Diante de todo cansaço, diante de todo desânimo, diante de toda dificuldade. Nada disso é maior que o Senhor Jesus, é maior que tu, Senhor. Nós te agradecemos, porque o pecado não tem direito, não tem domínio sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és bom, teu amor leal dura para sempre. Graças te damos, Jesus. Amém. Vamos para o intervalo, rapidinho esse intervalo, mas já voltamos já. Voitando, voitando. Conversa de Mulher, sexta-feira. Nós estamos aqui, Joyce Bernardo, linda, maravilhosa. Oi, querida. Neide Pires, linda, maravilhosa. Por favor. Não, por favor, câmera. Câmera, detalhe, detalhe. E essa sandália. Gente, mostra esse tempo. Olha lá, olha lá. Lâmpada para os meus pés e essa sandália. Essa sandália. E luz para os caminhos de Neide. Pastora Márcia Fineiro, obrigada por ter aqui. Amém, pastora. Pastora Gisela, obrigada por ter aqui. Amém, amém. Então, meninas, vamos trabalhar aí esse assunto sobre controle. Eu estava ouvindo vocês falarem aqui. Falamos muito, né? Estava passando um filmezinho da minha vida, assim. Eu me acho, assim, muito controladora. É um aprendizado, né? Mas já fui muito mais, sabe? Ah, que bom. No sentido de... Consolo. Quem não foi, Neide? Isso é tudo do meu jeitinho, né? Então, assim, era com o meu marido, era com a minha filha, com a minha casa. Quando alguma coisa fugia, eu saía de frente, aquilo me causava tanta frustração. Bem-vindo ao lá. É. Porque não estava naquele... Às vezes eu ficava naquela crise existencial, não estava daquele jeito. E, assim, Deus começou a trabalhar bem antes da minha vida, né? Para entender que quem realiza tudo é Ele. Às vezes a gente planeja tanto e depois muda tudo, mas para o melhor, porque é aquilo que Ele faz, né? E fui morar com o meu pai com essa... Eu te falei, vocês sabem como eu moro com o meu pai, né? Fui aquela coisa de querer controlar tudo, daí tal. Chegou lá, Deus começou a ter missão. Cada dia com a minha filha e com ele, tem sido aprendizado, que ele fala, eu não quero isso, vai ser assim. Ai, que bom. Mas eu achava que isso era melhor, mas eu quero assim. Ai, que legal. Eu tenho aprendido a cada dia, tá? É respeitar, né? O que o outro pensa, respeitar o próximo. Isso tem mudado muito esse meu conceito de você querer controlar tudo. Não tem dia que dá tudo errado, tem dia que Ele não quer... E aí, Deus não te sustenta? E aí, Ele está feliz, eu estou feliz. Então, tudo mudou, porque aprendi a depender de Deus, não sei o que é o que eu quero. Não só nós mulheres, mas existem muitos homens controladores. Tá bem. É, a gente está falando pessoas, né? Pessoas, então tem muitos queridos que nos assistem. Porque assim como são as pessoas, são as criaturas. Então, ser humano, se a gente não tiver cuidado, a gente pode querer ter um controle, né? De onde chegar em casa. Porque essa luz está acesa. Porque você começa a ser um general dentro de casa. Exatamente isso. E aí, você tem que, opa, calma aí. Tem sido um grande aprendizado com meu pai e com minha filha. Que experiência boa, hein? Hoje eu não quero... Aí eu não programo um monte de coisa. Não quero nada disso. Eu tenho que ter respeito a mudar. E ele fica falando, quer comer, não quer tomar banho na hora que eu quero, quer sair, quer fazer outra coisa. Você falou uma coisa ótima. A gente programa um monte de coisa. A gente faz um script doido, aí Jesus vai lá. E graças a Deus, a misericórdia de Deus, isso me causa mais frustração hoje em dia. Não me causa mais frustração. Mas que exemplo bom. E você vê que você está vivendo fora dessa programação e está dando certo. Mas isso é libertador, porque a gente acha que tem tudo na mão aqui, na palma da mão, com o filho, com o pai, com a mãe, com todo mundo. Não é assim. Eu estou falando assim, aí você vai lá e faz aquele script, né? Vou programar isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí o Senhor Jesus vai lá e faz assim, ó. É verdade, é verdade. Ui, total. Total. E bem picadinho. Não tem mais... Graças a Deus, essa mudança... Aí você pensa assim, ó, seus, ó vida, ó dor. Era tudo para ficar melhor, porque o que você deixou no script estava tão fraco, tão pouco, tão pequeno. O dele é muito melhor, né? Muito melhor. E, pastora, sabe o que eu aprendo com isso? Que quando a gente é controlador, é porque a gente tem medo de viver a frustração. É como se a gente tivesse uma baixa tolerância à frustração. Aí você começa a perceber que até na frustração o Senhor permite para poder fazer o jeito dele. Eu estava vendo um documentário nesses dias. Mas é o medo da frustração. Eu estava vendo um documentário nesses dias de uma rapper americana. Eu escuto, a gente tem que saber, não está antenado com tudo que está acontecendo. E essa rapper americana, ela já está há muito tempo no mercado, ela é muito conhecida. E ela falou que ela não consegue delegar. Ela tem que mandar em tudo da carreira dela. Eu fico observando. Daqui a pouco, no meio do estúdio, ela começa a chorar. Meu Deus, eu não aguento sozinha. Eu não aguento sozinha, mas ela mesma não delega. Ela também não divide. E aí, no fundo, no fundo, ao ver o documentário, eu verifiquei que por trás desse controle todo dela, há uma grande insegurança. Muito. Com certeza. Eu falei, uau, como ela é insegura. A ponto de querer ter todo o domínio, porque ela precisa saber onde é que eu estou pisando. Então, há uma insegurança. No fundo, ela mostrou que ela é extremamente insegura. Então, ela precisa provar para os outros. E o que alimenta ela e do que vai dando tudo certo, ela acha que foi por causa do controle dela. Aí, ela vai ficando cada vez mais doente, né? E ela doente, eu verifiquei, que a equipe que estava com ela, a equipe chegou uma hora que ela teve que parar e pedir perdão para todo mundo. Ainda bem que ela fez, né? Glória a Deus. Porque ela pediu perdão, ela falou, desculpa, eu me excedi ao falar. Eu não consigo nada sem você. E ela chegou um momento que ela teve que assumir que ela precisava deles. Mas a equipe já estava em frangalhos. Então, assim, como é importante a gente saber respeitar. Você está responsável por isso? Você vai saber fazer isso. Eu confio em você. A expectativa que o controlador... Eu estou falando pessoa, né? Estou colocando sexo para o controlador. A expectativa que o controlador, ele tem e ele exige do outro, nem ele mesmo... Aguenta. Consegue. Falou tudo. Por isso que vive em aflição, né? A insegurança que você diz. Tem muita insegurança, muita... E a Joyce falou de uma coisa assim, que muitas vezes você consegue adoecer todo o seu ambiente. Quando os maridos não querem voltar para casa, porque não aguenta o moleque que está o tempo todo no pé dele. Quando o filho, é o tempo todo ali, né? Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Mas nem te enxeram o real. Onde você está, que geralmente são pessoas ciumentas mesmo. Quando os casamentos acabam por causa do ciúme. Não é? Os controladores. Os controladores. Chega, quer saber, quer sentir cheiro, não sei o que, olha a carteira. Abre a mochila, carteira, abre celular. Aquela títica do estacionamento. É porque... É porque... É porque o ser humano que é controlador, ele só tem pensamento pessimista. Por isso que ele quer controlar. Ai, tão bom se colocar nas mãos do senhor, né? Olha, o controlador... O ser humano controlador, ele é pesado. É. Só tem pensamento de mal na cabeça dele. É pesado, porque é muito trabalho para uma pessoa só, gente. Não aguenta. Ninguém dá conta. Não dá. É muito trabalho. E massacra quem está doado demais. Massacra. Massacra. Os filhos, né? Quantas vezes você vê... Eu vejo no João já, desde muito pequeno, uma personalidade... Eu falo, uau, meu Deus, me dá de sabedoria. Né? Mamãe? Mamãe, é? Ah, mamãe, ah, mamãe. Eu falei, meu filho, calma, a mamãe vai dar e tal. Mas você vê que a criança... Então, se toda hora você só massacra aquela criança, você toda hora só controla, você não deixa aquela criança florescer, mostrar também vida. E, né? Então, a gente tem que ter muito... Marido também, né? Meu marido é tímido, é mais na dele. Mas, cara, eu sei que a Alexandre é um potencial incrível. Mas tem vezes que eu sou chatonilda, gente. Eu tenho que confessar. Tem vezes que eu sou chatonilda. CC. Então, às vezes eu sou chatonilda. E aí eu falo, senhor... Bem-vinda ao lar. Ah, gente. Meu Deus, foi boa. Bem-vinda ao lar. Que bom. Então, às vezes eu falo, senhor, me perdoa. Me ajuda. Aí eu falo, meu amor, me perdoa. Falei demais. Tá, tá, tá. Vamos em frente. Ainda bom que a Alexandre também... Segue em frente. Segue a vida. Você sabe que você falou uma coisa muito apropriada sobre a pessoa controladora, né? Que é aquela pessoa que inibe. Ela não inspira o outro a evoluir, a crescer. Ela não favorece isso. Porque ela, em todo tempo, ela inibe. Impõe. Ela reprime. Porque, bom... Ah, você sabe tudo. Você... Cria pessoas dependentes à volta dela. Verdade, não é? Aí você pega e você fala assim, poxa, o fulano não cresce. Veja bem, com muita calma nessa hora. Porque tem gente, realmente, que tem o crescimento embotado, né? Então, enfim, que o terreno está ali apropriado, a terra está fértil, mas a criatura não vai. Não faz o louco. Não vai. Não flui. Saiu? Flui, pepareleva. Não, assim... Não, mas assim... É porque... Não, porque você está ali, né? Fornecendo... Isso. Quem não controla, está ali, dando os meios, as condições. E aí, faz, e aí, toma isso, e aí, dando ali, inspirando, né? Quando faz, poxa, valeu isso mesmo. Agora, o controlador, ele embota o crescimento, por quê? Porque ele, o tempo todo, fica com aquela coisa da tirania, que é aquela incapacidade de ver os esforços. Você fez isso, devia ter feito melhor. Misericórdia. Podia ter feito melhor. E aí, como é que vai ser esse negócio aqui na maratona? Será que vai dar? Alô? Misericórdia. Não, assim, entende como é? Eu estou dando um exemplo, não sei nem se aconteceu, não, pastora, mas é só... Não, 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 não tem nada de acordo, não, 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 é muito de longe. Não, mas, né, porque, assim, as pessoas, a tirania, ela é assim, ela parte do controlador nessa via de o tempo todo estar invalidando seus esforços. Ah, podia ter feito melhor. Ih, podia ter feito melhor. Você não lavou aquela louça direito, você tentou, né? O marido foi lá, foi todo o maior esforço para levar a louça, mas não lavou direito. Não, você fala assim, a moça, você vê, mas faltou as panelas, né? Quer dizer, olha lá no bom da coisa, ele lavou. Não lavou, não elogiou aquilo que ele fez de boca, só aquilo que faltou, né? Então é um pouco isso, valorizar o outro, você está falando, né? Com certeza, gente. É, e é tão lamentável, porque você, a pastora Márcia, usou uma palavra muito apropriada quanto ao efeito do controle, ao sintoma que o controle causa, que pra mim é um sintoma, pastora Gisele, que é a despersonalização. É, a criatura deixa de ser, pastora. Deixa de ser. Perde a autenticidade dela por causa do outro. E engraçado que na caminhada da vida a gente vê pessoas que, amigos, que vão perdendo porque está assim debaixo daquela autoridade, daquela pessoa e quer ser igual àquela pessoa. Gente, e você? Nós trabalhamos no mesmo ministério. A pastora Gisele é a pastora da presidente da igreja. Então eu tenho que ser igual a ela. Tem coisas que você vai pegar da pessoa. Como a gente pega de você, tem hora que você está pregando, você fala alguma coisa que a pastora Márcia falou, olha o avião, não sei o quê. Coisas assim. O fato de você estar sendo discipulado pela pessoa que está ali no teu dia a dia, você acaba aprendendo, falando algumas coisas. Mas não é tudo. Eu tenho minha personalidade. Você vê, ela desfilou na maratona. Não é da personalidade dela. Eu vou desfilar na maratona. Gente, malvadeza que fizeram. Ela desfilou aquele corredor inteiro lá na maratona. Malvadeza que fizeram comigo. Só que ela dá umas corridinhas pra mim rolar e eu olhava assim, ela... Eu testei muito. Então você não pode perder a sua identidade. Então do jeitinho dela, né, na identidade dela, ela foi lá, fez aquela dancinha, até pra não me deixar sem graça, né? E deu um pouco. Ela aluciou tanto lá. Mas é muito bacana, a gente sabia que cada um tem sua personalidade. Joyce vai, o público está aqui, Joyce está querendo voar, o público. Eu falei, eu disse, ela vai voar. Pode falar de lá falando, ela vai voar e eu de cá. Eu nem vi que eu tava de ponta de pé, eu nem vi nada, nem tchum, nem... Mas isso é lindo, né? É lindo. A mulher não bate no sapato no meio da preenção. Você tem que ser você. Além de estar aprendendo com o pai dela, que ela não pode ser... Gente, eu já fui muito controladora. Eu engraxava sapato do meu marido. Meu marido não saía de casa sem um sapato e engraxava... Eu disse, ó, você que não engraxava sapato, vou de olho. Eu engraxava sapato, aquela coisa toda. Gente, chegou uma hora que eu falei assim, não, peraí, não, não dá. Essa semana, meus filhos foram lá em casa. Mãe, vamos fazer um cachorro quente. Aí eu rapidinho fui pra cozinha. Não, 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 não. Quem vai fazer somos nós, você só vai ficar olhando. Falei, gente, a cozinha é líquida. Dizem que vão fazer a cozinha que fizeram. Então, quer dizer, você aprende a ser relax. Que legal. E quem ganha? Que libertador. Não fiz o cachorro quente numa veia louça, comi... Olha, vou falar, hein. Fala, pessoal. A Marcela era pequenininha, filha dela bem pequena. Vou contar. Tava na igreja e a Márcia também tava do meu lado. Deve ter sido muito no iniciozinho. Eu só via a Márcia falando assim, que roupa que você está? Que roupa que você botou? Gente, era um controle assim, que eles acabavam só se vestindo depois que perguntasse pra você. Você já deixava tudo pronto. Quer dizer, o controle tem que sair tudo arrumadinho, entendeu? E a menina queria sair. Ela queria ir de chinelo pra igreja. Dizia, minha filha, não vai assim. Todo mundo arrumado, você de chinelo. Mas, mãe, eu quero ir de chinelo. Aí eu ficava brigando. Mas como você queria. Mas hoje eles andam do jeito que eles querem. Mas isso tudo, sabe, gente, é libertador. A ideia, em nenhum momento aqui, porque você sabe que a nossa proposta aqui é convidar você a uma reflexão. Mas em nenhum momento aqui nós estamos propondo a que você seja descuidada. A que você seja irresponsável. A que você seja desleixada e desconsidere tudo. Ah, quer fazer? Faz. Não é isso. Não é esse extremo, porque todo extremo é perigoso. É verdade. Todo extremo é perigoso. O controle é perigoso. E o descontrole também é perigoso. Tem que ter o equilíbrio, né? Verdade. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Porque quando a gente fala assim... Mas eu tenho tanta convicção que você, de casa, tem a mente de cristã. Que aqui eu só estou fazendo esse... Só lançando essa semente e dessa percepção. É porque o objetivo é não desmerecer o outro. Não é? Porque quando você é controladora, você vai passando. Você passa por cima dos sentimentos do outro. Você passa por cima de tudo. Isso é muito ruim. Você não percebe. Você pode dizer que pessoa é controladora. Porque como sou eu que faço melhor, então eu saio passando por cima e vou fazendo. E a gente tem que saber diferenciar as coisas também. Porque nós mulheres, no caso que eu sou do lar, né? Eu tenho que... Sou dólar, Joyce. Sou dólar? Tá bom, amiga. O Jesus me envolveu. Precisa, dólar. Eu tenho que dar uma olhada, ver como é que está a dispensa. Querendo ou não, você acaba ficando meio ligada em tudo. Isso é normal. Peraí. Meu marido não sabe se está faltando feijão. Se está precisando comprar alguma coisa. Então, há um controle que eu acho que é natural da família. Para o bom andamento da casa, como a pastora falou. Gente, não é para deixar as coisas desregradas e tal. Tem um controle que é natural. Mô, está precisando disso, está aquilo. Mas a expressão mulher controladora... Ah, é forte. É algo forte. É aquela que quer estar, sabe? É. A prioridade dela é fazer as coisas, mas... Não sei se está fazendo bom para você ou não, mas eu estou fazendo. É. Diminui a minha ansiedade fazendo aquele jeito. No consultório, uma paciente chegou para mim e disse assim... Eu estou cheia do fulano. Ou seja, ela se encheu dele e se esvaziou dela. Isso. Ela está cheia por quê? Ele está vazio porque ela está cheia dele. Aí ela se esvaziou. Aí ela se esvaziou. Eu estou vazia de você, né? Eu estou vazia de você. Quer dizer, você percebe... Entendem esses detalhes, né? Você percebe que o controle, ele passa por aí, a existência do outro não mais existe. É por isso que a gente tem que estar o tempo todo se percebendo e se dando conta de uma coisa muito relevante. Eu aprendi assim com o meu Salvador, com o meu Senhor Jesus, que é manso e humilde. Aprenda de mim, ele convida em Mateus 11, 28. Eu sou manso e humilde. Descomplica, filha, descomplica. Isso. Porque assim, aprendi com o meu Salvador assim. A sempre me perguntar. Quem está no volante? Jesus ou eu? É. Quem é que está dirigindo? Verdade. Quem é que sabe o caminho? Eu? Não. Ou ele? Eu quero ser o quê? Eu quero ser motorista ou passageiro? Eu, sinceramente, quero ser a passageira da minha vida. Eu também, amém. Porque eu quero que ele sente no banco do motorista e diga assim, filha, olha a paisagem. Gente, a coisa mais gostosa é você viajar com alguém dirigindo para você e você olhando as paisagens. É verdade. Quando não olha a paisagem do homem, relaxa. Não tinha visto aquilo, não tinha visto aquilo. Você caiu nem mais do outro. Mas não é, ó, fecha atenção. Não é sentar no banco do motorista ficando dando pitaco. Ah, mas é horrível, né? A gente que foi... Olha! Você não vai entrar ali, não? Olha, tem um... Olha, tem um buraco ali. Jesus! Jesus tem um buraco ali. Jesus tem um buraco ali. Jesus tem um redutor de velocidade. Menos... Calma. Não é isso não. É sentar no banco do passageiro para ser passageiro mesmo. E deixar Jesus guiar. Mas, pastora, tem uma coisa que eu acho bem bacana. É quando a ficha cai, que você está sendo controladora em uma situação onde o Espírito Santo te mostra. Oh, lindo! Entendeu? O Espírito Santo te mostra. Márcia, peraí. Menos aí. Você está exagerando nisso aí. Dá uma recuada. Dá uma recuada. Aí você dá uma recuada. Aí você dá uma recuada. Aí depois você dá uma recuada. Você continua caminhando. Daqui a pouco você vê assim. Está vendo aí? Não foi bom mudar você dar uma recuada? Cresceu. Cresceu. Palma para você. Muito lindo isso. Isso é melhor de tudo, gente. Porque eu acho que se a gente não mudar, ou a gente ver que pessoas controladoras geralmente geram pessoas submissas ao seu redor, né? Só aquilo que eu quero, aquilo que você faz. Infelizes. Infelizes, submissas também. E assim, vai doer. Pode estar doendo agora. Você está falando sobre isso, aí você está se achando. Aí você está assim, ó. Peraí, dá assim. Ah! Sou controladora! Eu não sabia disso. Mas não é você que sempre diz que crescer dói? Mas aí, assim... Mas você não monta o seu crescimento. Gente, olha... É assim... Muita calma nessa hora. É isso que te digo. É. Mas é porque, olha só, pode estar doendo, mas existe... Paulo fala isso ali na carta aos corintios. Existem dois tipos de dor, dois tipos de sofrimento, dois tipos de tristeza. Um segundo Deus e um segundo mundo. A tristeza segundo o mundo é quando você ouve falar do controle que você tem e exerce, você se rebela e você fica indignada e você fica contrariada e fica magoada com todo mundo, vai embora e diz assim, não vou fazer mais nada para ninguém. Chutei o balde. Aí daqui a pouquinho entra aquele remorso, aquela dor, volta tudo de novo daqui a pouco. Essa é a tristeza segundo o mundo. Agora, a tristeza segundo Deus, Paulo fala, que ela deixa o teu coração maleável, pronto para ser trabalhado e você considera que a mudança é necessária e que você vai crescer. Doeu, mas é bom. Faz você crescer. E aí você vive o que a Bíblia chama que essa tristeza produz, segundo Deus, que é a metanoia, o arrependimento, a mudança de mentalidade. Uma nova maneira de pensar sobre aquilo. Eu estava controlando você, agora eu vou te deixar crescer. E sabe, às vezes a gente fica pensando assim, né? Se eu tirar minha mão, o fulano vai sofrer muito. Mas aquele sofrimento para ele também é importante. É, verdade. É deixar que o outro cresça, mesmo que doa. Perfeito. É. Isso aí é bom. Perfeito. Com certeza. Sabe, é aquele negócio que a Anny está falando, não é legal ouvir o pai dizer assim, não, não, não quero fazer nada disso, vamos jogar todo esse script fora. Ah, isso não é bom de ouvir. Mas é necessário. Às vezes o que eu quero não é o que eu preciso. Sim. E não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado, amiga, um coração que está disponível a ser trabalhado. Vamos continuar. Vamos continuar. Ui. Mas agora fatos marcam a vida da gente e a gente quer saber. Olha, hoje eu quero que você vá sair do seu lugar para ficar apercebida. Hoje nós estamos em um momento de reflexão. Estamos falando sobre mulheres controladoras, mulheres que têm que se aperceber que em certos momentos deixam de viver o que Deus tem. Então, hoje eu quero que você entenda o que é o amor de Deus. Outra coisa também. A gente, durante a experiência do com o Senhor, tem horas que você pensa que o amor de Deus é um pouquinho, é pela metade. Se você não tem força sobre os seus sentimentos, sobre o pecado, é porque você não entendeu ainda, não experienciou o amor de Deus. E sabe o que eu tenho visto? Eu, semana passada, eu atendi duas mulheres querendo desistir dos seus casamentos. E eu fiquei assim, apavorada. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Uma delas se casou há pouco tempo, muito pouco tempo. E eu falei assim, Senhor... E ela começou a falar, é como... Ela acredita no amor de Deus, tanto que Deus arrumou a vida dela toda. O Senhor é maravilhoso, arrumou. Só que é igual com a terra que manava leite e mel. Quer dizer, eles conquistaram a terra, mas tinham gigantes. Mas o melhor é que o Senhor não fale. Ele vai com você de ponta a ponta. Mas você tem que aguardar, aguardar. E nessa hora a gente fica naquele tumulto, querendo que aquilo que a gente quer e aquilo que eu preciso é o melhor. Como a gente acabou de falar. Mas não é por aí. Então o que acontece? A casa não é exatamente aquilo que você esperava. E você falava, mas e aí? Como é que pode? Será que o amor de Deus parou ali? Não. E como a nossa pastora Márcia sempre fala, não é o descobrimento da roda. Eu só comecei a falar da palavra. Eu só comecei a dizer a ela que no momento em que a gente acha que o amor de Deus é restrito, parou naquela hora, a fonte não está jorrando mais, a gente começa a querer dar o nosso jeitinho. Mas eu preciso disso. Eu tenho essa necessidade. E o inimigo entra nessa hora. Quando você duvida desse amor, que foi através do amor dele que você não tem mais. Ele destruiu toda essa natureza pecaminosa que a gente tem. Destruiu essas coisas dentro de nós. Que são ruins, que fazem a gente paralisar. Então na hora eu comecei a conversar com essas mulheres e comecei a dizer, olha, o inimigo coloca na tua mente sentimentos, necessidades que você não tem. E ela começou a querer suprir as necessidades. Como quem diz, Senhor, eu fiz tudo certinho até agora. Eu casei e agora por que ele está desse jeito? E aí eu comecei a convidar do jeito que você tomou agora as decisões. Ela tomou decisões que está adiantando, te tirou a aflição. O jeito que você deu, está querendo desistir, tomou passos que não era para tomar, tomou posicionamentos que não eram para tomar. Adiantou? Você está aflita porque você pertence a Deus. Você é dele e você não vai ficar em paz. Então volta, espera, porque o Senhor vai completar a boa obra. Não duvide desse amor, porque é libertador. Quando você consegue entender e experienciar esse amor do Senhor, você vence qualquer situação. Amém? Então é isso que eu quero que você hoje esteja apercebida. Não duvide do amor de Deus e continue com esse amor aí. E saiba que você é muito amada, profundamente amada. E espera um pouquinho que a gente volta já, já. Vibrante. Amém. Olha! Vibrante! A gente estava falando do que o fato que marcou a pastora Jesus. É isso. Porque aqui no Espaço Feminino a gente tem o intervalo e o intervalo não é intervalo. É verdade. Gente, é o seguinte. Quero mandar beijo para todas as queridas que acompanham a nossa página no Face. E todas as queridas que em algum momento tem ali aquele contato, curtem a página, mandam recadinhos. E também para as queridas que em algum momento entram em contato comigo e falam assim do crescimento, vivido, sabe? Compartilham problemas, dificuldades, pedem oração, a gente está orando. Então assim, é muito legal saber, né? Que bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Tem as lindas, né? Muito legal mesmo. Agora, nesse assunto Mulheres Controladoras, nós queremos aqui convidar você a essa reflexão que não é só para você não, querida. Começa em nós. Amém. É uma reflexão que o tempo todo começa em nós, né? O tempo todo. Porque assim, o que é que eu estou fazendo, estou controlando? Porque é engraçado que o controle, quando a gente começa a viver o controle, começa a acontecer uma desorganização, né? É. E às vezes é imperceptível, sabe? É que nem mau hálito. É, é imperceptível. Só o outro sente. Só o outro sente. É um exemplo excelente, né? É, porque você... É, eu estou colocando... Eu estou colocando assim de uma forma lúdica, né? Para brincar, mas para poder fazer a reflexão de quê? O outro está ali estrangulado, massacrado, encurralado, intimidado. E você está ali controlando, achando que está fazendo melhor que o outro. Não, e às vezes, amiga, a gente está abafando, né? É, abafando. Até acontecer algo que a pessoa... Hã? Isso. E aí é triste. Um estope bem grande. É, aí é triste. Né? Marido, acabou. Ah, mas está tudo tão bem. A gente sabe que a pastora já falou que aquele versículo, aquele mal que eu temi me sobrevém. Não é para nós, né? Não é um pensamento para nós, porque nós temos a mente renovada. Mas quando você entra nessa vibe de estar controladora, realmente aquilo que você teme vai acontecer. Cheira tanto, procura tanto as coisas, procura no cabelo e ouve o que acontece, entendeu? Porque o outro vai ficando vazio, né? Sim. E nas lideranças, digamos, você tem algum tipo de liderança no trabalho, liderança em qualquer frente que a pessoa ocupe, é preciso perceber assim, como é que tem sido a minha liderança. Ela tem inspirado os outros. Amiga, eu trabalhei numa empresa onde eu tive um rapaz que trabalhou comigo, ele virou o meu chefe. E foram, assim, os momentos mais terríveis que eu já passei. Porque tem pessoas que não podem ter poder. Você sabe aquele ditado? Quer conhecer uma pessoa, der poder para ela. Perfeito. Olha, e aí, sabe como é que eu consegui vencer isso? Oração. E o Senhor me tirou daquele setor, me promoveu. Eu fui para o outro setor, fui promovida. E logo em seguida, dois meses depois, aquela pessoa foi mandada embora. Então, assim, e é interessante, tem uma frase que diz aí, né? É, conheça alguém, você conhece alguém quando, como você trata aquela pessoa que não pode trazer benefício nenhum para você. Como você trata um garçom, como você trata a pessoa que trabalha na sua casa, como você trata... Você vai mostrando o que está aí dentro, com coisas muito no dia a dia. E no trabalho, e eu lembro que quando eu comecei, eu trabalhei numa outra empresa, e aí o Senhor me deu a oportunidade de ter funcionários sobre a minha supervisão. E eu falei, Senhor, eu quero fazer completamente diferente como eu recebi. E é interessante que havia um clima bom no nosso... O pessoal entrava rindo. Engraçado que quando eu saí dessa empresa, o chefe entrava assim, alegria nesse lugar, alegria nesse lugar. Porque nós somos embaixadores de Cristo, onde a gente está. E assim, nós precisamos estar nesse movimento na nossa casa, no nosso trabalho. Onde o Senhor tem nos incluído, mostrando esse amor pelas pessoas. E eu lembro que um funcionário meu teve câncer, e nós demos todo o apoio para ele, ele veio a falecer. Mas sabe aquele meu coração, aquela tranquilidade, de que tudo que eu pude, eu fiz por aquela pessoa? Então assim, a gente tem que valorizar as pessoas, as coisas ficam, quebram, vão embora. Gente, é para sempre, é eterno. Então, as coisas, as pessoas valem mais que as coisas, entendeu? Por isso que é um garçom que você está falando, que vou fazer alguma coisa para ele, não vou fazer porque não me traz de volta. O que não me traz? Trata bem um garçom para você ver. É, sim. Trata com carinho alguém que limpa a sua casa, que te ajuda. Eu sei que tem retorno. Gente, não, e outra coisa também, eu acho que pensar só no retorno também, não desconsiderando isso, mas é muito pouco ainda. É, é verdade. O respeito do valor ficou. Aqui na Boas Novas nós tivemos, né, Neide, uma passagem enorme de muitas pessoas, muitos cinegrafistas aqui, muitas pessoas trabalharam aqui. A semente ficou no coração de todos eles. Alguns hoje estão, estão com o senhor, estão com uma igreja assim, vários estão em uma igreja. Sim, e aí você pode até nem ser lembrada pela vida daquelas pessoas, nem ser lembrada na vida daquelas pessoas, mas o que importa mesmo é que aquela semente do amor de Deus ficou lá, sabe? Então, assim, que tipo de líder tem sido eu? Como tenho exercido minha liderança? Pensando mais no resultado ou nas pessoas? No evento que vai passar ou nas pessoas que estão ali e vão ficar e construir tudo que vai ficar ali? O que é que está acontecendo? Como é que eu tenho vivido a minha liderança dentro da minha casa, dentro dos grupos? As pessoas vão passar? E que tipo de impacto e tipo de influência? Eu acho até mesmo a palavra, amiga, legal. Eu vejo isso em você, sabia? Porque, por exemplo, coisa boba, mas eu acho super importante. Às vezes eu falo, ah, mas está aparecendo alguma coisa mesmo? Pastorinha, fica à vontade. Ela não está preocupada aqui? Porque se ela deixar a gente à vontade, vai produzir algo em nós que a gente nem sabe, né? Vai sair. Eu não vejo essa preocupação. Você nunca falou assim, ó, falem isso, isso e isso. Reajam assim, assim, assado. Não cruzem as pernas do sofá. São coisas simples. São coisas simples. Mas que você deixe outra vontade para sair aquilo que precisa sair. A riqueza, né? Libera a riqueza que é em ti, não é? A palavra não diz isso. Ah, que bom ser assim, né, pastorinha? Senão a gente ia ficar tensa aqui, ó. Pela moldura, pessoal. E vocês iam... E vocês iam... Tanta gente quer... Imagina a Joyce na moldura. Não, ela não estaria aqui. Ela não estaria aqui. Nenhuma de vocês estaria aqui. Não estaria, pastorinha. Nenhuma de vocês estaria aqui. Nenhuma de roupa, né? Põe essa roupa. A gente não está preocupada se repetiu, se não repetiu. Nenhuma de vocês estaria aqui. Vocês são muito vocês. Vocês são muito autênticas. Vocês não estariam aqui. Aí você cai naquela pergunta. A minha liderança... Os meus liderados estão indo embora? Estão desistindo? Porque... Será? É boa. O que está acontecendo? Está todo mundo indo embora, fugindo. Ninguém aguenta mais. Porque a santidade de Jesus não repelia ninguém. Pergunta. É aproximada. Todo mundo queria estar perto. Aquelas crianças lindas, remelentas. Coisão mais linda. Sente poeira, né? Sente poeira. Sente poeira. Fez cocô na calça. Fez xixi na calça. Aquele espécie de discípulo de velho. Ele deixa vir a mim. Bem, nós vamos à palavra. Versículos... Começando a pastora Gisela, é isso? Vamos lá. Agora é a solução para quem está realmente no momento que está a controladora. Quando eu digo, estou escorregando, estou caindo, tenho amor ao Eterno, tomo comando, e se estoura firme, e quando estou deprimida, ansioso, e muito preocupado, tu me acalmas. Aleluia. Coisa linda. Coisa linda. Olha, gente. Ui. Mas essa é a solução, né, pastora? Porque a gente tem muita mulher controladora que está ouvindo a gente, mas ela não tem ânimo, ela não tem nem ânimo, ela não tem como sair daquela, é um ciclo vicioso. O único jeito é descansar no Senhor. Aleluia. Por isso a palavra, pastora Márcia, é isso? Vamos lá. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Tem que temer ao Senhor para perceber a hora que tem que parar. Amém. Doverbes 31, 30, Neide Pires, não é Joyce? Vamos lá. Letícia controlando tudo. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, 22. Entrega para ele, né? Dá o comando do teu, doutor. Neide. A cidade está lá em Provérbios 14, 1, muito conhecido. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Vamos ser sábios do Senhor, né? Porque dele porém. Assim vamos para o intervalo. Para ele são todas as coisas, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. A ideia hoje no Conversa de Mulher é sobre pensar esse controle todo. Agora, se você pensa, né, pastorinha, que você pode controlar, repense tudo isso com a mente renovada, com a mente capacitada a não estar nesse ciclo vicioso do controle. E procure ajuda se você entende que é necessário. porque eu creio que vale a pena, gente. De repente a mulher controladora, ela pensa que ela está amando. Isso é que é amor, ter esse controle, mas não é. Então é hora de repensar. Você pensava, né? Está vendo? Pois é, e aí é esse pensar equivocado que precisa ser renovado. Precisa. Então assim, muitas vezes a gente está pensando que está fazendo o que deve ser feito, mas da forma errada. Miga, que programa abençoado. Nossa, muito bom. Não me abençoa esse programa. Uau. Amém. É fazer o que é certo. A questão é que é fazer o que é certo da forma certa. Amém. Não é fazer o que é certo da forma errada. E a ideia é essa, porque o controle é a forma completamente errada. E o cuidado é que deve permanecer. Aleluia. A gente encerra assim. E não esquece. Bom final de semana. Final de semana abençoado, cheio do melhor de Deus. E não esquece de ir para a igreja. Beijão. E não esquece de ir para a igreja.